Fala pessoal, então eu já tô aqui no vídeo, certo? Já tô com o jogar aí embaixo, vamos voltar a essa gameplay, certo? Já tem dois episódios aí no canal, vou deixar na descrição o primeiro e o segundo episódio, assiste lá. Eu já tô com os... deixa eu ver... é 4 graus na faixa branca, eu vou fazer até chegar a faixa preta, então... Só final de semana, sábado ou domingo sempre vai ter um episódiozinho aqui da gente jogando, beleza? Então, já vamos pra primeira partida, vou fazer só um treino, só pra aquecer, beleza? Então, vamos lá. Espalha, por favor. Vamos lá, vamos lá. Contra-golpe, meteu um contra-golpe. Não acontece. Ela defendeu, né? Ah, queda. E o xarai. Vamos ver. A carta é maior. Conseguiu queda? Foi uma vantagem. Vou gostar da fantasia aí, essa mão é só sinalizar, né? Vamos ver. Vou tentar uma queda. Single leg. Conseguiu dois pontos? Caramba. Vamos lá, vamos reparar. Tem dois minutos e meio ainda. Então, finalização, vamos embora. Conseguiu passar a guarda? Isso é uma vantagem. Vou tentar ir para as costas, para a pessoa ganhar quatro pontos. Não passa. Boa. Vamos ver. Tem que caracterizar a pegada de costas. A sua, não conseguiu raspar. Tudo empatado. Raspazinha de meia. Leio de pegação. Dois pontos. Vamos lá, estamos na luta. Agora, vamos fazer uma transição. Para ver se eu ganho um pouco. Boa do gol. Superioridade. Conseguir pegar as costas, vai ser show, pessoal. Uma vantagem. Beleza, já passamos. Ganhando para uma vantagem. Vamos lá. Pegar as costas. Eu não entendo por que ele não dá os quatro pontos. Ele passa as costas, passa as costas. Abre a... Por causa dela foi superior, mas ela consegue abrir a guarda. Ela vai abrir a guarda. Eu vou tentar fazer uma raspagem para ela abrir a guarda. Ó, 1 minuto e 26. Tá, eu estou ganhando pela vantagem. Vou tentar um... Um armlock. Claro, agora eu vou passar a guarda. Vamos pro gol. Agora eu vou passar o futuro de novo. Vamos ver o que eu vou fazer. Agora eu estou... Repou o guarda. Não vou deixar ela fazer essa transição. Boa. Mas aqui me repou a guarda. Vou tentar fazer só a vantagem, pessoal. Boa. Vamos tentar ir para as costas. Para a séria, para a séria. Conseguiu passar a guarda? Não. Não foi nada. Vamos dar uma raspagem. Boa. Vamos ver se a casa foi boa. Sem ganhar a vantagem, já está no lucro. Boa. Dois pontos. Aí falta de... Vamos segurar agora, pessoal. Estamos ganhando os pontos. Conseguimos uma raspazinha. Olha. De pé. Olha qual lance aqui, pessoal. Eu vou deixar o tempo passar. Que aí eu vou ganhar uma punição. Mas eu estou gastando tempo. Entendeu? Eu estou ganhando os pontos. E você não ganha no máximo três punições. Para você ser desclassificado. Ele já está no papo. Boa. Aí ganha a punição, mas... Estamos na luta já. Boa. Parabéns. Ótima luta. Você ganhou por pontos. Boa. Vamos para a próxima luta agora. Só fazer só umas três lutas. Aqui. Já fiz a primeira. Vou fazer mais duas. Certo? Vamos ganhar. Vamos ganhar. Esperar ganhar o XP aqui da partida. Importante, né? Para subir de nível. Completo. Olha, pessoal. Se for só um treininho, né? Vamos agora realmente para a competição. Para a luta online. Vai ter uma caixinha aqui. Vamos ver o que tem para a gente. Boa. Dois diamantes. Dinheiro. Adiadozinho. E melhora de raspagem. Boa. Vamos lá melhorar o arsenal das cartas. Subir de nível. Boa. Vamos melhorar um pouquinho as cartas. Beleza. Vou dar um. Ainda está. Ainda está na média. Vamos mudar o fight online. Gravando. Tá. Bora lá. Para carregar aqui. Procurando o adversário. Pessoal. Vamos. Vou fazer até chegar na preta. Pode demorar um pouquinho. Porque aí. Você vai ganhando por XP. Quanto mais você vai ganhando. Você vai recebendo. Subindo de nível. Né? E vai conseguindo ganhar nas faixas. Os graus das faixas. Então. Pode ser que o seu realmente. Conseguiu um. Embalo bem. De vitórias. Aí chega rápido. Se demorar um pouquinho aí. Mas vamos. Vamos seguir nos episódios. Aí ó. Anny Ramos. Brasileira também. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Queda. Seu moleque não. Tentar uma direchada aí. Mataforma maior. Vamos ver. Vamos ver. Conseguiu uma queda. Uma vantagem. É. Tá no lupo. E essas propagandas ali atrás. Tem que me patrocinar pra estar no meu canal aí. Búzio de Angeli. Parece. Não tava banhando nada. Contra golpe. Ah velho. Conseguiu dois pontos. É. Vamos correr atrás. E agora eu vou tentar ir pras costas. Vai se vai dar bom. Tem uma tentativa de passar a este guarda dela. Agora a estratégia. Finalização. Reloque. Boa. Vai dar bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ficar o mais próximo possível desse vento. Pessoal. Boa. Pegou? Vamos ver Vai dar certo, vai dar certo Boa Finalizando Aí O replay aí Aquele helicóptero Eu tava perdendo os pontos Então foi Boa Linda luta, você ganhou a finalização Beleza pessoal, duas lutas Fazer essa terceira, vou fechar as três vitórias Vamos esperar ganhar um XP aí Da partida Cara, foi bom essa partida, peguei uma finalizaçãozinha Show Vou completo Fazer mais uma luta Mas só pra esse vídeo também ficar muito grande O detalhe de fazer em cada episódio Três, quatro, dependendo de quanto Vocês gostarem desse episódio Compartilhando, deixando um like aí Inscrevendo no canal A gente vai fazendo mais Mais luta Vamos fazer a terceira A minha força Já tá 175 Técnica 175 Minha flexibilidade Já tá bem Um pouco embaixo Vamos aumentar 163 Esperar que vai versário Procurando aí Enquanto isso pessoal Já desce aí embaixo Se inscreve no canal Deixa o like Beleza? Fortalece muito aqui Afirma Aí Charles Yamamoto O que? Português Bora lá Estratégia também Estratégia Bora lá Pessoal Com certeza ele vai querer entrar no No que? Então vou dar um contragolpe Boa Tens uma estratégia Dois pontos Boa Começando na frente Isso aí Com certeza ele vai querer atacar Primeiro dá um Bora o músico Dois pontos Vamos ter cuidado aí Vou definir Que ele vai querer raspar Com certeza Tá vendo? Não acontece Passagem Cruzando o joelho Cadeira maior Vai dar Conseguir uma raspagem? Pô Aí vamos reparar Vamos reparar Vamos reparar E aí fica em minhas costas Fica ligado Fica ligado Vamos reparar Agora vai fazer certo Vou conseguir repor Agora vou entrar Para raspar Mas vou finalizar Né? Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Não Não deixa Agora vai ter uma finalização Pessoal Igual a última luta Será que vai faltar Rimlock? Conseguiu uma vantagem Passou Vamos continuar Vamos continuar Aqui dá repor Ah foi um pouco Mas aí tá Tá parelho a luta Mas aí tá Pela vantagem Vamos Vamos tentar Aqui Deixa eu ver A luta tá raspada Entre pé E Vamos conseguir passar a guarda Aí complica Conseguiu? Ficou 3 pontos Ficou assim E agora complica Uma um pouquinho Carta forte dele Vamos tentar recuperar Vamos repor a guarda Boa Foi um pouco Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos jogar no posto Favorável E finalizar Tô aqui Vou tentar ir pras costas Que aí fica 4 5 6 Tem que dar certo 2 a 8 Agora complicou Vamos conseguir passar a guarda Repor Repor Na terra Na terra Bora lá Vamos lutar Vamos lá Até o fim Boa Consegui repor Vou finalizar essa luta ainda Bora lá Esse nível aqui só Dá finalização Ah As cartas dela é boa Ela complicou Só vamos conseguir uma finalização Na próxima Vai ser o golpe de misericórdia aqui Se não pegar Ah Deu muito pessoal É saído Conseguiu abrir uma vantagem boa Galera Perde em mente Mas é bom lucro Ganhou duas perdemos uma Mas no próximo episódio A gente vai Dá desconto Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Daí Certo Fica ligado aí Para os próximos episódios A gente vai falar Mas no próximo episódio A gente vai continuar A saga Certo Em busca da Da faixa azul Beleza Em busca da faixa azul Se tudo der certo No próximo episódio A gente já pega Essa faixa azul Beleza Então Tamo junto Inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Muito importante Deixar o like Também Todos os meus patrocinadores Minhas redes sociais Tá aqui na descrição Só descer aqui embaixo Que você tem acesso lá Beleza Então Até a próxima Oss Oss Obrigado.